para quem quiser saber minha sensibilidade aí tá aqui desabilitar tudo zero minha habilidade S fechou essa mão chega a casa minha mão já ta cansada já só um sprayzinho aqui ó que coisa boa que coisa boa e arma sobe tal ó pouca coisa mais sobe tá se quiser que sobe mais ó depende depende da minha boa vontade as vezes eu quero que ela sobe pouco aí ela sobe pouco entendeu depende da minha boa vontade